Olá pessoal, no Papo de Berreca de hoje, resolvemos fazer uma forma diferente de gravação para vocês. Retiramos o jaleco e o cenário científico para ficar de uma forma mais descontraída, como se nós estivéssemos diretamente conversando com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a generalização respondente, para dar continuidade no vídeo anterior do Papo de Berreca. Para você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, ajuda a gente bastante, incentiva a gente a fazer mais vídeos para o canal. Muito obrigado galera, e vamos para o vídeo. Senta o dedo nesse like. Após um condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado, passam a iniciar a resposta condicionada em questão. Esse fenômeno é denominado generalização respondente. No caso do pequeno Albert, não foi diferente. Watson percebeu que ao apresentar estímulos semelhantes ao rato albino, a resposta de medo passou a ser iniciada no pequeno Albert. Watson apresentou para o pequeno Albert um coelho, um bicho de pelúcia, inclusive uma barba branca, ou seja, estímulos que se assemelhavam ao rato branco. E esses estímulos passaram a iniciar a resposta de medo no pequeno Albert. Com isso, temos o gradiente de generalização. Ou seja, quanto maior a semelhança do estímulo apresentado, maior a magnitude da resposta. Trazendo para o nosso cotidiano, se você teve uma experiência traumática com o Rottweiler, por exemplo, qualquer cachorro que se assemelhe ao Rottweiler, no tamanho, vai te iniciar uma resposta de medo. Os outros cachorros menores também irão, só que em uma escala menor. Ou seja, esse é o gradiente de generalização. Quanto mais próximo do Rottweiler, maior será seu medo. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço dos berrecas. Tinham semelhança ao rato albino? É, eu acho que é legal. Vamos assistir no seu?